Hum, eu preciso tirar fotos diferentes para o Instagram. Ai, o que você acha dessa roupa? Taidai tá super em alta. Ai, acho que não, já tirei com uma parecida. Ah, hum, o que você acha então dessa blusa rosa? Ai, não sei, eu acho que tá muito rosa. Ai, como é difícil escolher um look pra tirar uma foto pro Insta. A Julie tá em casa. Do que será que elas tão falando? Eu não tô ouvindo mais nada. Vizinho, o que você tá fazendo aqui? É, eu tava procurando meu celular. Mas na porta do meu quarto? É porque... então, sobre isso, Franzinha. Eu ia bater na porta já pra te perguntar se você viu meu celular, porque faz muito tempo que eu não vejo. Você viu ele? Não, você viu, Julie? Não. Ah, então tá. Vou continuar procurando então, né? Tá? Tá. Estranho, né? Quase que eu fui descoberto. Se a Franzinha descobre que eu gosto da amiga dela, ela ia zoar eu pra sempre. Mas você não gostou mesmo desse? Olha aqui. Se eu colocar nesse cenário aqui, olha como ia ficar legal. Ah, não sei. Eu não sei. Eu usei muito, Tidei. Mas, então, e essa blusa verde aqui? Dá pra usar com esses shorts, ó. Ia ficar super bonito, ó. Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, não. E a blusa? Não quero. Com esses looks aí não vai dar pra gente tirar foto, não. Eu preciso de looks novos. Amiga, eu vim aqui pra gente tirar foto. Você não vai escolher nenhum look. Ai, eu sei, mas é que eu preciso de roupa nova. Ai, por que as amigas da minha irmã são tão lindas? Eu me apaixono por todas. Olha só os cabelos da Julie. Que coisa mais... Ai, quase derrubei no chão. Não posso fazer barulho. Eu vou achar um jeito de fazer cantadas. Acho que assim eu vou conquistar ela. Tomara que eu ainda tenha bateria. Cantadas infalíveis. Isso, 257 cantadas infalíveis. Nossa, essa é muito boa. Muito boa. Preciso só dar um jeito da Franzinha sair dali. Já sei. Franzinha, você não ouviu, não? Ouviu o quê? A Priscila tá aí na frente te chamando. A Priscila, o izinho... É, vai lá logo. Você ouviu? Não. Que horas que ela chegou? Agora pouco mesmo. Faz cinco minutos já que ela tá te chamando. Nossa. Pera aí, já ia ouvir. Tá aqui. Tá. O que foi, o izinho? Se... Beleza fosse flor, você seria o jarginho botânico. O que você tá falando? Não. Nossa, não deu certo. Eu preciso de outra cantada. É... Se você fosse um alface da minha horta, eu te colheria todos os dias. Tá, vizinho, eu entendi que você tá tentando me dar uma cantada. Você é muito legal e tal, mas você não é meu tipo. Eu gosto de garotos fortes. Mas eu sou forte. Uhum. Quer ver? Vou te mostrar então. Presta atenção. Eu vou levantar esse sofá com você em cima. Quero ver então. Se prepare. Olha que é um cara forte. Agora eu não quero levantar. Priscila? Priscila? Ai, seu izinho, deve tá ficando maluco. Você vai ver. Vou ficar muito forte, meu. Maromba! Vou ficar mais forte que o Xandão. Double bíceps! Já que esse é seu tipo, né? Você vai ver que eu vou te provar quem é o cara mais... O que tá acontecendo? Oi, Franzinha. Oi. Oi. E aí? É, licença. Ô, izinho. A Priscila não tava lá na frente, não. Priscila. Ué, izinho, você falou que a Priscila tava me chamando. Ah, é, a Priscila, claro, tava te chamando. Então, Franzinha, eu não sei se eu ouvi muito bem, sabe? Eu acho que eu tô começando a ficar meio... Sabe? Eu acho que eu tô dormindo pouco. É, problema de família. Ou mental, não sei. Mas um problema. O que tá acontecendo? Ai, nada não. Deixa pra lá. Vamos se preocupar com o look que a gente vai usar pra foto. Eu acho que a gente vai usar pra foto. E aí? Eu acho que a gente vai usar pra foto. Música Duas semanas depois Música 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 Oi Julie Oi Música Duvida que eu ergo essa cadeira com você? Duvido. Vou te mostrar. Você sabe que essa cadeira é pesada, né? Vou erguer ela com um dedo. Um dedo só. Nossa. Agora eu vou erguer essa cadeira com você nela. Viu? E agora? Eu sou o tipo de cara que faz o seu tipo? Ah, e até faz. É? Nossa. Foi muito difícil, sabe? Passei duas semanas treinando. Muito pesado. E agora? Nem preciso mais fazer nenhuma cantada. O que foi? Você não vai me beijar? Olha, você até faz meu tipo. Mas você não é bonito. Mas eu tô forte. Eu não gosto de você. Eu não sou apaixonada por você. E você também é o irmão da minha melhor amiga. Eu nunca faria isso. Não tenho uma mulher. Não tenho pra você. Eu não sei. Ah, você tome de mim. Você tem pra você. E em um e. Legenda por Sônia Ruberti